Tenhamos fortaleza de pensamento e de propósito para realizar tudo o que é necessário, todas as tarefas que o Senhor nos confiou, no mundo e em nós mesmos. Saibamos praticar o bem com alegria, com bom ânimo, porque em tudo o que existe pesar, não existe amor suficiente. Saibamos colocar amor em tudo o que fizermos, porque assim se cumpre a promessa do Cristo, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mesmo diante das dificuldades naturais em nosso plano de evolução, saibamos superá-las, pois que as sabemos passageiras. A tribulação ainda existe em nosso nível evolutivo, mas a aflição corre por nossa conta. O sofrimento e o desânimo estão no modo de ver de cada um. Há irmãos em extremas dificuldades que carregam o sorriso no rosto e a esperança no coração. E há outros que vivem cercados de facilidades que nem mesmo merecem e que se entristecem diante dos mais ínfimos de sabores. Escolhas. Mas, cuidemos de atentar para as consequências do estado emocional em que nos comprazemos. Saibamos viver com a leveza necessária para não agirmos em prejuízo das tarefas ou de nós mesmos. Jesus trabalhou incessantemente e trabalha até hoje por nós, mas não caminhou pelo mundo cabisbaixo, blasfemando, murmurando ou se queixando. Fez o trabalho que o pai lhe confiou com amor e alegria, sem desanimar ou desistir, ainda que cercado por todo tipo de incompreensões e ingratidão. Saibamos seguir seu exemplo, doando o melhor de nós, levando ânimo e esperança a quem se aproximar de nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto